Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Tem uma grande novidade pra vocês aqui nesse vídeo antes da gente começar a parte técnica que eu vou ensinar pra vocês o trigger de um sinal de modulação digital FSK e PSK não é fácil fazer isso, né? Mas olha só essa dica que eu vou dar pra vocês A Rigol em parceria com o LiraLab tá disponibilizando um cupom de 5% de desconto pra vocês pra comprar o equipamento da Rigol que você tá querendo em qualquer um dos distribuidores aqui no link da descrição tá pessoal? Escolhe aí o distribuidor que você mais gosta e bota lá o Lira5, é o nome do cupom tá aqui na tela, aqui embaixo coloca lá Lira5 que você vai ter 5% de desconto e não é só isso, serve também pra orçamento que você pedir de forma formal, aquele orçamento mais pra empresas que você pede e não conta diretamente no site, lá no carrinho esses orçamentos também valem o cupom você falar que é inscrito do LiraLab aqui no canal viu a parceria do LiraLab com a Rigol você pode pedir o cupom de desconto aí Lira5, 5% de desconto toda a linha Rigol muito legal, hein pessoal? Vocês sabem que preço de equipamento são bem consideráveis, então qualquer desconto é sempre bem-vindo e essa parceria da Rigol com o LiraLab tá trazendo esse benefício pra você então se liga agora no vídeo vamos começar um pouquinho de teoria pra mostrar pra vocês como calcular e qual parâmetro você tem que configurar no osciloscópio para conseguir esse trigger bonito aqui de um sinal FSK ou PSK, tem exceções, hein pessoal? que é mais difícil e eu vou mostrar pra vocês que o fundamento da teoria vai valer embora numa configuração um pouquinho diferente quando você não conseguir trigar usando o cálculo direto a gente vai fazer um outro cálculo estendido pra conseguir trigar de todo jeito você conseguir analisar seu sinal FSK e PSK com o osciloscópio aqui da Rigol isso é uma característica que você vai configurar aqui e eu vou falar todos os detalhes pra você bem explicado é um vídeo mais longo então pega um cafezinho aí, um lanche e aproveita pra aprender que vai servir pra vários outros sinais também sinais digitais mais complexos que você não trigger normalmente com os protocolos padrão protocolos mais difíceis serve o mesmo princípio então vamos lá e senta aí pra assistir com calma fala pessoal então eu vou mostrar pra vocês aqui a teoria e a estratégia de como você vai fazer pra trigar sinais FSK e PSK no osciloscópio usando a configuração de um parâmetro específico que todo osciloscópio tem até o analógico antigo tinha esse parâmetro então quem já colocou o sinal FSK ou PSK no osciloscópio já deve ter visto que fica uma confusão você não consegue ver claramente o sinal bem bonitinho como você gostaria que fosse na teoria então o nome desse parâmetro é o holdoff então o holdoff normalmente vai estar nos menus de trigger ou vai ter um botão dedicado só pra ele nos osciloscópios mais antigos então muita gente não sabe usar o holdoff e acaba não conseguindo trigar sinais complexos até sinais digitais que não seguem nenhum protocolo específico é difícil você trigar se você não tem conhecimento do holdoff então como é que funciona isso daqui? então basicamente quando você tem um sinal vou pegar aqui o PSK como exemplo então imagina que você vai colocar aqui um sinal PSK então eu vou colocar aqui primeiro a tela do osciloscópio então imagina que você tem aqui e está aqui no meio ground e você vai ter seu sinalzinho aqui PSK então ele vai ter aqui digamos esse período aqui e aí aqui vamos dizer que ele troque e fique algo assim então aqui você tem a 1 você for olhar na modulação né você teria aqui o 1 lógico né e aqui teria o 0 lógico certo então ao fim aqui nesse caso aqui pra esse sinal né vou tirar aqui só pra completar ó aqui ele está vindo pra cá vem mais uma onda aqui né então é isso então isso aqui está o 0 e o 1 aí do sinal a PSK você vai ver no seu osciloscópio então por que que não é fácil você triggar isso aqui com o de borda né trigger de borda tá que em inglês o pessoal chama de edge né porque o trigger de de borda ele vai olhar qualquer borda então se você colocar o trigger padrão com armação automática ele vai ter um hold off em torno de nanosegundo né se for um osciloscópio aí mais moderno digital então ele arma muito rápido e ele vai triggar aqui nessa borda de subida nessa borda de subida né todas as bordas de subida que tiver aqui ele vai triggar então vai ficar uma confusão aqui na tela você precisa dizer pra ele qual a borda que você quer que ele que ele que ele trave né a o gatilho dele aqui então como que a gente faz isso pessoal e como que a gente faz esse hold off o hold off é o seguinte ele segura o trigger por um determinado tempo que você vai determinar então esse tempo normalmente você vai dizer um tempo T né na configuração em segundos né do hold off e o trigger vai esperar passar esse tempo até o momento dele considerar triggar novamente então qual que é o segredo o segredo é o seguinte imagina que você tem aqui um sinal PSK e você vai olhar a taxa né a taxa de transmissão né então imagine que a minha taxa aqui seja por exemplo 1 kHz né então o que que vai acontecer a cada 1 kHz aqui do azul vou até pegar a cor diferente aqui pra vocês é a taxa dos bits aqui ó né então bit 1 bit 0 né essa taxa aqui ele vai ter o período de bits dele aqui com a cada 1 kHz né então a período vai ser o inverso no caso né mas a gente vai ter aqui a frequência de transmissão de bits desse sinal PSK então o inverso disso aqui vai dar 1 milissegundo né o inverso então o período vai ser igual a né 1 sobre 10 à terceira né que é 1 kHz isso aqui vai dar 1 milissegundo certo 10 a menos 3 então esse período aqui é o período que ele vai repetir trocar aqui né novamente então se você quando ele trigar a primeira vez você pedir pro osciloscópio esperar um tempo de hold off igual a um pouco antes de 1 milissegundo vamos dizer aqui ó 0,9 milissegundo ele vai esperar imediatamente antes da próxima borda de troca aqui do sinal da fase e aí você vai conseguir trocar você vai conseguir fazer com que ele faça o trigger né o gatilho na próxima borda e aí ele vai parar novamente imediatamente então no momento que você trigou ele vai parar e esperar de novo o tempo de hold off pra trigar novamente então você tá dizendo pra ele qual a borda que você quer que ele trave que ele considere na hora de fazer o gatilho então isso vai simplesmente travar o sinal majestosamente pra você e a mesma coisa com o sinal FSK então imagine que você tem um sinal FSK que você tem uma frequência vamos dizer aqui e depois você tem uma frequência mais rápida vamos dizer assim né então aqui pro osciloscópio a transmissão de dados ela vai ser o número 1 aqui né e o número 2 aqui né então é o bit o número 2 ó o nível 2 no caso é o 1 e o 0 então a taxa você vai ter aqui duas frequências a frequência F1 e a frequência F2 certo e você vai ter a frequência F3 que é a taxa de transmissão dos dados certo e se você fizer a mesma coisa imagina que a taxa de transmissão aqui seja sei lá vou fazer com números estranhos lá no osciloscópio pra vocês verem na hora de demonstrar que é algo real então imagina que seja 8 kHz então o período desses bits aqui tá vocês lembrem que eu tô olhando a taxa de transmissão eu não estou olhando a frequência do PSK não estou olhando a frequência F1 nem a frequência F2 eu tô pegando a frequência da taxa de transmissão isso aqui vai dar 1 sobre 8 vezes 10 a terceira o que dá 1 sobre 8 milissegundos isso aí vai dar fazendo a conta pra vocês aqui dá 125 microsegundos microsegundos então se você colocar o trigger desse sinal FSK um pouquinho antes vamos dizer 124 microsegundos você vai dizer que a próxima borda que vai ser o 125 aqui é a borda que ele tem que trigar e para de novo por mais 124 microsegundos entendeu então isso é que é o legal do hold off é o tempo né que ele vai segurar desligado hold off né que ele vai segurar desligado o trigger antes de armar novamente e aí você vai conseguir o sinal estático FSK na sua tela você vai analisar ele bonito dar zoom tirar zoom tá então vamos lá ver no osciloscópio se isso que eu estou falando aqui faz sentido vamos lá fala pessoal mostrando agora na prática aqui no osciloscópio como a gente faz para trigar o sinal PSK FSK tem algumas manhas que eu vou mostrar para vocês aqui que tem situações que são exceções quando você não vai conseguir trigar exatamente nessa conta direta que a gente fez ali na teoria mas a gente vai conseguir trigar em outra situação que eu vou mostrar para vocês aqui em todo caso a gente sempre vai ter o plano de backup de apertar um single que o single vai trigar uma vez só numa primeira borda que acontecer e você vai conseguir ver o sinal mas o single não é bom porque você não consegue analisar você não consegue ver comportamento em tempo real então o ideal é trigar mesmo eu vou mostrar para vocês que dá para a gente sempre conseguir esse trigger de uma forma ou de outra usando o holdoff então vamos primeiro configurar aqui o sinal PSK então está aqui o nosso gerador frequência 100 kHz só para demonstração e a taxa de dados aqui 10 kHz então o nosso período de taxa da nossa conta lá é 100 micro 100 micro segundo e a gente vai botar um pouquinho antes para ver se ele vai realmente acontecer isso então vamos ligar aqui o sinal vocês estão vendo aí a confusão porque isso porque o holdoff não está configurado então vou no menu de trigger que já está aqui só apertar o menu de trigger aqui vou apertar configurações o holdoff está automaticamente para aqui está 16 microsegundos mas o padrão dele é menos que isso se eu não me engano o padrão vai até 16 nano vamos ver aqui 16 nano esse é o mais rápido que ele vai então não está calculado não está fazendo nada ele está armando o tempo todo e trigando em várias bordas aqui aleatoriamente aí fica essa confusão na tela então vamos calcular certinho 100 micros 100 micro segundo que é o período da nossa taxa de transmissão de bits então vou colocar aqui um pouquinho antes então 99 99 micro pegou 1000 olha só se eu errar ali pegou 1000 vou pegar aqui 99 bem sensível esse controle agora olha aí sinal estático olha que legal está no automático pessoal não está no single não está no automático olha que trigger bonito aqui vocês conseguem ver vou tirar o zoom um pouco para vocês verem aqui a gente está trigando nesse intervalo aqui se você prestar atenção está na subida ele desceu aqui é quando subiu trocou a fase trigou aí vem o primeiro bit vem o segundo bit ele subiu de novo aqui então depois do período que a gente está esperando no hold off ele começou subindo aqui esse corte que tem aqui cortou aqui cortou aí subiu ele sobe de novo aqui estão vendo que ele sobe de novo aqui então quando ele sobe duas vezes aí você consegue trigar facilmente nessa conta que a gente calculou só que quando ele sobe aqui e depois do período dependendo da configuração de frequência de portadora e frequência de taxa de dados pode ser que ele suba aqui no final do período do hold off ele desça e é uma borda de descida então você não vai conseguir trigar usando esse método clássico aqui que eu estou falando com a subida e outra descida você não tem como configurar o osciloscópio para configurar o trigger na metade para cima e depois para baixo então nesse caso tem um artiman que eu vou mostrar para vocês aqui que é um segredo para você continuar trigando o sinal mas com uma segunda uma segunda forma de calcular até bati aqui saiu do 99 agora 99 claro que ficou próximo de 100 microns ele vai trigar igual o tempo da borda acontecer então deixa eu só brincar um pouquinho com o sinal PSK para vocês aqui então se eu aumentar a frequência da portadora não vai alterar nada vou botar aqui por exemplo 200 kHz você vai ver que vai dobrar a frequência da portadora olha aí agora ele está aqui o bit 1 continua a mesma taxa de dados mas agora você vê que a portadora está mais rápida eu posso botar aqui 400 kHz a portadora vai ficando mais rápido mas a taxa de dados está constante aqui então continua sendo os 10 kHz da taxa de dados então vou voltar para 100 kHz e agora vou brincar com a taxa de dados se eu botar a taxa de dados olha o segredo aqui vou botar 20 kHz então 20 kHz de taxa de dados olha só pessoal aí você vai perguntar o Herto você dobrou a taxa de dados e continuou trigando agora ele transmite mais bits 1, 2, 1, 2 bem mais bits por segundo do que antes por que que continuou trigando pessoal? porque veja ele também vai trigar na metade da frequência que você colocar ou seja o dobro do período ele vai trigar também certo? e aqui muitas vezes pessoal as vezes o dobro do período tem a borda de subida que você precisa então entendeu? mas aqui também vai trigar se eu botar 49 aqui porque 20 kHz vai dar 50 microns então pela nossa ideia se eu botar 49 aqui vai funcionar olha aqui continua trigando agora se eu subir aqui ele sai acima de 50 ele sai agora se eu botar 49 ele vai trigar e ele triga também no dobro do período um pouquinho antes do dobro né pessoal? um pouquinho antes essa é a técnica que a gente vai usar quando a frequência quando for o FSK é mais difícil de você trigar assim porque o FSK quando você tem frequências em situações diferentes que ele sobe de um lado do trigger e desce do outro é bem complicado eu vou mostrar essa situação pra vocês como é que a gente faz pra trigar então eu vou lá vamos alterar esse sinal pra um FSK vem comigo aqui então eu vou aqui na modulação vou colocar um FSK e aí eu vou alterar a frequência aqui pra ficar saltando de 5 kHz pra 10 então de 5 pra 10 o hop e a taxa de 1 kHz tá bom? então essa taxa aqui é 1 kHz então é 1 milissegundo vamos ver se ele vai trigar com na verdade vamos botar primeiro antes da gente pensar nisso vamos fazer o seguinte vamos botar aqui 500 Hz só pra vocês entenderem meu ponto 500 Hz então isso aqui é 2 milissegundos 2 milissegundos eu vou tentar trigar isso aqui um pouquinho abaixo de 2 milissegundos vamos ver se a gente vai conseguir então vamos voltar aqui pro osciloscópio aqui olha só a loucura do FSK né como é que eu vou trigar esse negócio então vamos lá seguindo a nossa teoria o holdoff aqui vou botar 1.9 né 1.9 mili né porque tá 500 Hz de taxa de dados então é 2 milissegundos então isso daqui deve ó resolveu tranquilamente olha o nosso FSK aí que bonito né então tem o bit 1 o bit 0 e aí repete vocês podem ver que dessa forma do jeito que tá aqui ele tá trigando na subida né se eu não me engano é essa subida aqui da frequência mais rápida ó desceu aqui quando subiu ele trigou e aqui quando ele desce ele sobe também então tá trigando né ó aqui o o tempo aqui ó dá até pra gente se guiar assim mas eu vou puxar um pouquinho pra cá ah dá dá pra ver aqui ó tá pegando no rápido aqui ó na frequência rápida aqui ó olha aqui o trigger aqui onde tá ó tá na subida aqui e na subida aqui ele sobe aqui de novo o tempo de hold off a gente tá esperando isso daqui né só que o que que acontece se a gente for calcular porque aqui deu 2 milissegundos a gente botou 1.9 bonito ali próximo pegou a subida e a subida de novo conseguimos trigar nosso sinal FSK e o que que acontece se eu colocar outra situação então deixa eu resetar esse hold off aqui só pra não influenciar vou botar aqui um micro né só pra olha aí o o FSK vamos botar agora uma taxa diferente deixa eu botar aqui essa taxa de 1kHz vamos botar aqui 1kHz olha só vocês já tão vendo aqui ó que o próprio gerador já tá mostrando ele sobe aqui e aqui não sei se ele vai subir vamos ver porque aqui ele vai descer vamos ver lá se vai ser possível trigar com 1kHz então ó o osciloscópio já tá na loucura aí confusão então ó olha o FSK aí vamos tentar fazer o nosso cálculo 1kHz é 1 milissegundo então teoricamente 990 ali deixa eu botar 1 milissegundo aqui porque é mais fácil a gente voltar ó aqui tá botei 1 segundo olha só 1 vou botar aqui com cuidado né às vezes a gente fica ansioso pra apertar 1 milissegundo agora vou voltar um pouquinho olha aqui ó 990 ué né não trigou olha só por que que não trigou isso aqui vamos fazer um single pra gente ver o que que tá acontecendo apertei um single aqui olha só pessoal ele tá aqui ó na borda de descida aqui e quando passa o tempo do hold off ele tá subindo olha só que situação inusitada então você tem no início do trigger aqui ó olha aqui ó a frequência rápida aqui ó desceu e na frequência rápida aqui ele subiu então ele tá trigando aqui ó tentando na verdade não tá conseguindo na subida da frequência rápida e quando vem a frequência rápida de novo ela tá na descida aqui ó descida então esse hold off aqui não vai conseguir trigar olha só como fica ó que loucura então nesses casos você pode tentar trigar no dobro né no dobro do período da taxa de dados daí você vai tentando dessa forma então ó se eu colocar aqui vamos tentar então em 1.9 seria 2 milissegundos dobro do período né então vamos botar um pouquinho abaixo do dobro 1.9 vamos ver com calma agora pra eu não clicar errado aqui ó milissegundos cliquei olha só pessoal conseguimos trigar o sinal né porque no dobro se você for ver né pouquinho antes do dobro você consegue a subida novamente então vamos ver aqui onde é que ele tá ó então ele subiu aqui aí veio e tal nessa daqui ele desceu mas no dobro ele subiu aqui ó então se a gente pegar duas ó ele sobe né porque que isso acontece porque quando no período principal que é esse período aqui ó né daqui pra aqui ele não consegue ó ele subiu aqui né se eu pegar um uma caneta aqui pra apontar ó mais fácil ó aqui ele subiu na frequência rápida vamos pegar aqui bem no ponto do trigger aqui ó ele subiu na frequência rápida passou um bit passou outro bit e aqui ele desceu ó ele desceu aqui no período nossa conta mas como ele inverte a fase aqui a cada dois períodos ó você for ver no primeiro período não pegou porque subiu aqui aí ali não tava pegando mas se você for esperar de novo ó subiu era pra ser aqui não vai no próximo ele sobe né tem que pegar mais vamos pegar a partir daqui porque aqui não vai conseguir enxergar porque tá mais pra trás mas vamos fazer aqui ó então subiu aqui não na verdade aqui desceu vamos pegar um que subiu aqui ó isso aqui subiu aqui subiu na rápida aqui na rápida desceu ó desceu né aí você esperou mais dois aí subiu de novo né então você consegue ver deixa eu ver se eu fiz certo aqui tem que tá é que eu não tô enxergando pela câmera aqui mas você pode ver aí você que tá vendo o vídeo você vai ver que se você esperar o dobro do período ele vai inverter de novo e vai pegar a subida aqui ele subiu ó aqui eu acho que ele sobe se eu tô vendo aqui pela câmera subiu na rápida na rápida que ele desceu agora sim tá certo que eu tô falando desceu mas na próxima rápida ele subiu então se eu esperar duas vezes você vai conseguir trigar o FSK bonito olha só que coisa linda né então é basicamente isso pessoal se por acaso acontecer essa situação aqui ó que ele sobe na rápida e na hora de ir de novo na rápida ele desce aqui ó tá vendo que claramente ele desce aqui ó tá vendo ó ele desce aqui na rápida e aqui ele sobe mas se você esperar mais uma rodada ele vai conseguir vamos ver se a gente consegue ver aqui ó ele sobe aqui na segunda rodada ó agora ficou bem claro pra vocês entenderem então é assim que a gente tá trigando né vamos voltar pro meio aqui entendeu então fica aí a dica pessoal mesmo nas situações aí que você não conseguir trigar com a conta padrão de um pouquinho antes do período se você fizer com o dobro provavelmente vai conseguir porque se a fase inverteu no período normal no dobro da fase ela vai inverter de novo e vai voltar pra subida então você consegue com o osciloscópio você vai conseguir trigar sempre na subida duas vezes entendeu então fica a dica aí pessoal não esquece de deixar o like se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos esse vídeo aí pro pessoal que não não entendia como é que funcionava o hold off e não sabia como trigar sinais FSK e PSK né sinais aí que você consegue pra automação industrial né você consegue essas frequências de KHz é comum você achar em alguns sistemas de automação industrial sinais PSK ou FSK de controle de baixa frequência beleza então é isso por esse vídeo aí mais longo mais técnico mais avançado aí espero que vocês tenham aprendido e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.